E aí família Palmeiras, tudo jóia com vocês? Vou soltar o áudio do Vara aí, gostaria muito da opinião de vocês. Analisando, é uma disputa de bola, onde o 9, ele toca primeiro na bola, depois o Rony vem, por ter perdido uma bola lá atrás, ele vem correndo e tenta disputar esse lance. É muito interpretativo, eu não marcaria o pênalti e sem clubismo, mas gostaria da sua opinião relacionada a isso, porque está rolando vários comentários, que os botafoguenses estão pé da vida, a mídia tradicional está comentando muito que o Botafogo foi prejudicado, porque se fizesse 4x1, o Palmeiras não teria reação para poder buscar esse resultado. Então gostaria do seu comentário sobre o áudio do Vara, se liga aí. Longa, longa, chegou na bola. Atenção à tática. Falta o cartão amarelo. Jogador do Palmeiras, 2 correndo, Braulio, vira, 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 vira. A falta está confirmada, tá? Gomes não está bem. É um amarelo para ele, tá? Apesar de não ter mais defensor, tá? A prensa é de vocês. O atleta mais próximo é o companheiro dele. Para alavancar, aqui na massa, aqui na massa. Perfeito. Para mim está muito claro também. Estamos parados no barulho do chão de 34. Braulio, o barulho, velho. Braulio? Pode botar. Oi? Você deu o cartão amarelo para o 34, né? Não, não. Sugiro revisão para possível doxo, tá? Aí, pode parar aí, hein? Aqui mesmo, Traci? Antes um pouco, antes um pouco. Aí, tá? Já estou aqui, Traci. Aí eu vou soltar na marca onde está falta, tá? Ele vai ter direção, não tem defensor. Beleza, beleza. Direção, possibilidade de dominar a bola. Distância e não tem defensores. Tem até um companheiro com ele. Perfeito, ele está em divergência. Eu só não tinha claro para mim a direção, que para mim agora é claro. Vou te mostrar a baixa. Isso, ele atinge e depois segura. O que está falando, irmão? Pode ir. A direção é para o gol, está entrando na área. Estou voltando com o cartão vermelho. Eu tenho a tática para fechar. Abre. Está aberto a câmera tática. Está aberto a câmera tática. Estou voltando para mim, é claro. Está aberto a câmera 16,50. A tática. Não. Pode ir por a 7. Está tudo bem, está tudo bem. Já pego a direção. Ok. O jogador tem até a possibilidade de passe. Cartão, falta. Está indo até a bola para a área. Escuta. Estou retornando com o tiro livre direto. Pode falar, Braulio. 37 por Doxon. Ok? 34. 34. Adrielson. Perfeito. Braulio, está aqui do meu lado, viu? Muito bom, galera.